Esse é mais um sucesso do Oxi que viaja Eu tô devendo a muitas pessoas Não tô me contentando, eu vou comprar mais coisas Outra vez Vai ser fiado mesmo, hein? Meu limite já estourou E as contas tão chegando, não sei o que fazer E se eu não pagar o giota, ele vai me fud... Já estou vindo com as pistolas Bora, abre aqui, vamos, pode sair O que eu tô devendo, eu já paguei e parei de mentir Já tem mais de duzentas parcelas Pague logo a minha misera Você tá devendo o tapete até a pensão Ao cara do AIP e a panela de pressão Vamos logo invadir essa merda Pague logo o que deve a galera E você, é a pessoa que só vive devendo? Ou a que só compra a pista? Deixa nos comentários Música Música Legenda Adriana Zanotto